Bom dia a todos, vamos dar início a IBD com uma oração, quer dizer, a IBD já começou, mas vamos dar início a aula. Senhor Deus, obrigado pelos irmãos que vieram, pelo dia bonito que você está fazendo, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra e louvarmos o teu santo nome. Pedimos tua graça, tua bênção, tua instrução agora por meio da tua palavra, Deus, que o Senhor me use como mensageiro dessa manhã para comunicar corretamente o que está escrito, que os irmãos estejam atentos, que possam me corrigir se eu errar, possam ajudar com seus comentários e nós possamos ter um tempo proveitoso juntos aqui diante da tua palavra debaixo da orientação do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, vamos nesta manhã fazer o estudo do Sermão do Monte, quer dizer, eu não vou fazer o estudo do Sermão do Monte porque ele é lombro, eu vou começar. Esse sermão a gente vai gastar alguns domingos com ele, ele está registrado em Mateus capítulo 5, os irmãos podem abrir aí, mas não só em Mateus 5, existe uma versão desse sermão também em Lucas 6. Então nós vamos trabalhar inicialmente com esses dois textos, Lucas 6 e Mateus 5, nós vamos ver algumas semelhanças e algumas diferenças dentre essas duas narrativas. Lembra que nós estamos fazendo o ensino comparando textos dos quatro evangelhos, né? Você tem às vezes a mesma história em evangelhos diferentes trazendo informações diferentes. E este sermão em particular, existe um pouco de dúvida se ele foi pregado apenas uma vez ou se ele foi pregado duas vezes. Por quê? Por causa das diferenças, pelo tipo das diferenças que aparecem em Lucas e em Mateus. Nós temos visto que as histórias, quando aparecem nos evangelhos diferentes, sempre tem um que acrescenta um detalhe, outro omite um detalhe, mas é basicamente a mesma história, mesma mensagem, mas com detalhes diferentes. Este sermão parece ter conteúdos diferentes em Mateus e em Lucas. Então, a gente fica um pouco na dúvida se são dois relatos do mesmo sermão ou se são dois relatos de sermão diferentes, tá? Os irmãos já vão perceber por que eu estou falando isso. Então, no Mateus, ele é um sermão extenso, assim, ele nada, nada assim enorme, vamos dizer assim, são capítulos 5, 6 e 7. Três capítulos, não é pequeno, né? É um sermão aí que vai desde o capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 29, é o capítulo inteiro, você tem basicamente, é uma sequência, Jesus falando, 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 ensinando várias coisas numa sequência, não é, é tudo na mesma situação, tudo na mesma ocasião, né? No monte. E aí, se você tem, se você olhar o Lucas, já é bem mais curto, você pode deixar aberto aí no Mateus e verificar o Lucas também. Lucas 6, você tem do versículo 17 até o 49, não é nem o capítulo inteiro, né? Você poderia pensar, é uma versão resumida aqui, bem resumida dessa situação. Dá uma olhada, já que a gente está em Lucas, dá uma olhada no Lucas 6, versículo 17, eu vou ler aqui. Lucas 6, 17. E descendo com eles, estava com os discípulos, né? Então, descendo com eles, parou num lugar plano, lugar plano e também um grande número de seus discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidon, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Tudo bem, então tem uma multidão. Tem os discípulos, eles desceram, só estava no monte, desceram, chegaram num lugar plano. Tudo bem. E o que que Jesus, então, vai fazer? As pessoas chegaram, queriam ouvi-lo e ser curadas, né? E aí Jesus vai começar a falar no versículo 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do filho do homem. Fulgai-lhe nesse dia, exultai-lhe, porque... Então, as bem-aventuranças. Eu não vou parar a leitura por enquanto, depois a gente vai voltar e ler de novo. Está falando as bem-aventuranças que nós conhecemos, né? Conhecemos bastante bem essas bem-aventuranças. Depois, você compara, então, com Mateus. Deixa aberto aí no Lucas, volta no Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 1. Mateus 5, 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Qual a diferença? Primeira diferença aqui. Antes era um lugar plano, ele desceu para um lugar plano. Agora ele subiu para um monte. Tem uma diferença aí. Não é irreconciliável essa descrição. Não é irreconciliável. Dá para conciliar se você pensar o seguinte. Pode ser que ele estava no monte, desceu num lugar plano. Que também era no monte, mas não no platô, vamos dizer assim. Uma parte meio plano, mas ainda em cima do monte. Alguém podia pensar assim, né? Ah, ele subiu. Depois ele achou que estava muito alto, desceu um pouco, sabe? Alguém pode pensar em alguma coisa assim. O outro estava num lugar... Então, aqui está subindo, né? Mateus está subindo. Subiu no monte. Já o outro está num lugar plano. Algumas pessoas vão dizer o seguinte. Não, o outro Lucas, ele estava num lugar plano, desceu num lugar plano, mas aí veio muita gente para perto dele. E aí, então, subiu um pouco no monte, o pessoal ficou num lugar plano e ele ficou esse plano. O texto não diz isso, né? O texto só diz, ele desceu para um lugar plano. E aqui o texto diz, ele subiu para um monte. Então, a gente não pode negar que existe uma diferença. Um está dizendo que ele está subindo e o outro está dizendo que ele desceu para um lugar plano. Bom, mas e aí? O conteúdo, como é que tudo bem? Um está num lugar plano, o outro está num monte. São dois sermões diferentes. Acontece que se você for olhar Mateus, ele vai começar a falar no versículo 2, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fontão, as bem-aventuranças. Então, começa, no mínimo, muito parecido, né? Não é igual, mas é muito parecido, o começo do sermão. E o resto do sermão bom? Isso começa com as bem-aventuranças. Os dois textos começam com as bem-aventuranças. Nós não vamos ler os capítulos inteiros hoje, mas se você ler em casa, você vai perceber que ambas as narrativas contêm os mesmos ensinos em geral. Jesus vai falar uma série de coisas sobre dar a outra face, sobre isso e aquilo, sobre não começar, várias coisas assim, que ele fala nos mesmos textos e ambos terminam com as mesmas parábolas. A gente vai checar essas parábolas quais são, tá? Mas tem diferenças. Lógico, um está bem mais extenso, né? Três capítulos e o outro não chega a ser um capítulo. Então, já percebe que vai ter várias diferenças. Irmão Gabriel? Não, ainda é. Porque, assim, a gente tem filmes do Flávio Jesus, nessa, no monte, ele gritando a multidão. Se ele estivesse ensinando a multidão, ele não fez isso, que se assentou, ensinava o seu discípulo. E o que eu estou entendendo é que ele não está gritando, ensinando os discípulos a que se envolva dele, assentando-se. Sim, no começo dos cinco, ele fala assim, assentando-se, subiu no monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, abrindo a boca e os ensinavam. Esse é o Mateus, né? Esse é o Mateus. Já no Lucas, ele fala que tinha multidões vindo, queriam tocá-lo e tudo mais, aí ele ficou no lugar plano e ele falou. Então, o Lucas dá uma impressão de que tem uma multidão. Então, é aí que está, você tem uma descrição mais simples. Os cinco diz, aproximaram-se dos seus discípulos, mas quantos? Só os doze? Ou tinha uma multidão? Aqui, por enquanto, não mencionou, mas vejam o versículo 25 do capítulo anterior. Capítulo 4 do Mateus, versículo 25, diz, seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do Jordão. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Então, ele se assentou. E aí, aproximaram-se dele e os seus discípulos. Ele poderia estar falando forte, mas sentado. Mas está sentado. Sentado complica mais do que você quer dizer. Sim, se você quer fazer um discurso por uma multidão. Agora, o que pode acontecer é o seguinte. Vou tentar conciliar as narrativas. Então, você está no lugar plano e a multidão vem para o lugar plano. E aí, ele, sozinho, então, ele se afasta um pouco, sobe ao monte e se assenta no monte. Agora, ele está alto e a multidão está mais baixa. Aí, ele pode falar sentado. Pode acontecer assim. Não sabemos exatamente os detalhes de como foi a descrição, Mas nós percebemos que o conteúdo é muito parecido. Muito parecido dos dois textos. Mas nós temos algumas diferenças que vão aparecer com a leitura. Então, alguém quer conversar com o assunto. Então, o Lucas fala que ele desce. Quando ele desce do monte, ele está só com os doze discípulos. Dessa descida do monte. Sim. Quando ele chega na planície, é que ele se encontra com a... Com a multidão. Com a multidão. Com a multidão. Aí, eu lembro daquele momento, quando ele está na praia. Lá, a multidão aperta. Aí, então, ele pega o barco e pega. Se afasta. Se afasta, volta a multidão. Ele pega e fala do monte. Sim. Eu acho mais simples entender que é um sermão só. A minha versão está descendo. Do Lucas. Do Lucas está descendo. A ideia também de uma região mais alta. Uma região... Que é o discípulo de si. Para o clato. Para o clato. E aí, o Matheus inicia lá, a ativa dele. A partir desse momento, quando ele sobe no monte. Pode ser também. Pode ser o sermão. Os que acham que são dois sermões diferentes, chamam o de Lucas de sermão da planície. E o de Mateus de sermão do monte. Os que acham que esse é o mesmo sermão, dizem que é sermão do monte. Mas ele tem essas particularidades. Pode ser também que eles não tinham esse conhecimento, certo? Um contou, um outro foi plantar. É, mas... Mas o Matheus estava lá, né? O Matheus esteve lá. O Lucas não, mas o Matheus esteve, né? E é inspirado. Ter os dois pessoas são inspirados, né? Por isso que pode haver uma... Diferença do ponto de vista. Um está falando o que aconteceu um pouco antes e um pouco depois. Não é tão importante vocês saberem se são dois sermões. O importante é o conteúdo, né? Você aprendeu o conteúdo. Foi. E outra coisa também que aqueles que defendem um sermão como eu defendem um sermão, é porque em Mateus ele está falando para judeus. Isso que ele é muito mais detalhado nos ensinamentos de Cristo. Já Lucas, ele está falando para teófilo. Sim, é grego. Um grego. E em Mateus, aquilo que eu comentei, em Mateus ele apresenta Jesus o rei. Deste reino. Sim. E já Lucas não, ele já apresenta para o mundo grego o homem perfeito que o mundo grego tanto que o curaco faz. Esse homem perfeito existe. É Jesus. A narrativa do Mateus, como é para judeus, vocês vão ver que ao longo do capítulo ele fala mais da terra. Ele dá a terra, né? A terra do judeu, que é terra, né? O grego, eu aí com a terra, cara. Então ele fala mais do céu muitas vezes. Fala na terra também, mas a ênfase no Mateus vocês vão ver que tem muito da terra. Agora, mas vamos comparar então. Primeira leitura, assim, do Mateus. Nós vamos ler ponto a ponto aí as bem-aventuranças e comparar as bem-aventuranças do Mateus. Depois a gente vai para o Lucas e a gente compara as bem-aventuranças do Lucas e vê quais são as semelhanças e as diferenças. Sendo doido, por que pode ser dois sermões? Porque nós, como pregadores, às vezes a gente repete um sermão, né? Eu vou aqui, prego um sermão, alguma igreja me convida lá na Bahia, eu vou lá e de repente eu faço umas adaptações ali para o contexto deles, né? Eu posso mudar um pouco, fazer o mesmo sermão com umas certas diferenças, uma ênfase diferente. Então, não é impossível que tenham sido dois sermões, tá? Mas parece ser um só, em princípio, mas vamos ver as diferenças. Então, primeiro bem-aventurança, então, Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, pobres em espírito, os que choram. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aí ele vai falar, vós sois o sal da terra, ele começa a mudar agora para um outro ênfase. Nove bem-aventuranças. Nove bem-aventuranças são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por sua justiça, e os que são injuriados e perseguidos por causa de Cristo. Nove bem-aventuranças. Não tem nenhuma mal-aventurança aqui, todas são bem-aventuranças. Lucas tem mal-aventuranças? Tem. Vamos ver lá. Lucas tem as mal-aventuranças também. Eu estou inventando esse termo, mas não está escrito, é brincadeira. Não está escrito mal-aventurança não. Mas tem os ais. Tem os ais. Ai daquele, ai de ai. Esses tem. E Mateus não tem nenhum ai. Só tem as bem-aventuranças. Nove bem-aventuranças. Vamos ver Lucas então. Lucas 6, vamos ver do versículo 20 e em diante. Lucas 6, 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia, Bem-aventurados vós os pobres, primeiro, né? Porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós os que agora têm fome, têm desfome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, vos orgulharem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do filho do homem. Fulgai, nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso calardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Olha só, só quatro bem-aventuranças, o outro tem nove. Esse aqui é o pobre, que tem fome, que choram e os perseguidos por causa do Cristo. O outro tinha nove. Esse não fala da terra. O outro falou, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. judeu que era a terra de Canaã. Aqui, linguagem para gregos, o grego não está tão preocupado com a terra. Ele não recebeu a promessa de Abraão de herdar aquela terra. Então ele não menciona os mansos que herdarão a terra, mas menciona muito dos céus. Porque os pobres aqui, nunca se não fala do Espírito. Bem-aventurados. É. É, 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 os pobres, porque vosso é o reino do céu. Exatamente. O que que falou Mateus? Bem-aventurados os pobres de Espírito. Lucas, bem-aventurados os pobres. Eu queria entender. É, eu também queria. Eu queria entender se o pobre de Espírito é diferente do pobre comum. Olha só, não só Lucas fala os pobres, como ele fala os que tem fome e sede. Mas não fala sede de justiça. Mateus fala bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Lucas fala bem-aventurados que tem fome e sede, não quer comida. Então é uma diferença considerável. Não parece estar falando de situação social e outro parece estar falando de situação espiritual. Existe também, que eu falei, uma confusão entre um e outro, quando um fala a pecadora que surgiu os pés de Jesus, e se refere a Maria que quebrando o vidro de um vento, molhou... Sim, sim. Não, mas aí já é um outro tipo de situação. Mas aí, esse que fala da pecadora, ele mistura a Maria com a pecadora. A gente vai chegar nessa história em outra ocasião. A gente harmoniza ela com cuidado. Hoje, vamos concentrar um pouquinho nas bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças têm uma ênfase social no Lucas e tem uma ênfase espiritual, pelo menos aparente. Pelo menos aparente é isso. A ênfase espiritual no Mateus. Não que o Lucas não seja espiritual também. Ele fala do reino dos céus, ele fala de perseguidos por amor a Cristo. Claro que é espiritual. Mas tem um momento que ele fala de pobre e ele fala de quem passa fome e sede. E o Mateus fala pobre de espírito. Pobre de espírito não é um pobre. Você pode ser rico e pobre de espírito. Você pode ser rico e ter fome de justiça. Então, não é a mesma coisa. Então, temos aí algumas diferenças. É. Coelho. Isso tem a ver com o fato de como cada um deles ouviu o que Jesus falou. E aí não está escrito com a mão de Jesus. Eu falei isso. Sim. É escrito pelo amor de quem ouviu ele falando. Um ouviu e já associou com o espiritual. Outro ouviu e associou com o material. Uma teoria, né? Oi? É uma teoria. É. Porque o que de fato Jesus falou não foi ele que escreveu. Então, tudo... Tanto Lucas quanto... Vamos supor que seja um sermão só. Vamos supor que seja um sermão. É isso que você está aí imaginando. É. Tanto Lucas quanto Mateus estão falando a verdade. Isso que foi dito foi dito por Jesus. Só que o Lucas omitiu uma palavra e o Mateus não. Só que esta omissão de uma palavra já dá um entendimento diferente. É. Você poderia dizer... Não é que ele está narrando errado. Ele narrou as palavras de Jesus. Só que não narrou todas as palavras. E o outro narreu todas as palavras. Ou todas as palavras. O resumo dele foi esse e o resumo do outro foi outro. Esse, né? Agora, o conteúdo muda, né? A interpretação muda. Você vai pensar... Deus vai cuidar dos pobres ou ele vai cuidar dos humildes? É a mesma coisa, né? Qual é o ensino que Deus está tentando passar? Deus está tentando passar os dois ensinos. É. Seja ele um sermão ou dois sermões, Deus quer que você aprenda as duas coisas. Que você deve cuidar dos pobres e que você deve cuidar dos pobres de... Ou você tem uma esperança para os pobres e uma esperança para os pobres de espírito. Essa é a mensagem que você vai encontrar nos dois evangelhos. E por isso o Espírito Santo inspirou dois evangelistas. Vamos começar, então, a pensar no texto de Lucas, que eu achei que está mais curto e mais simples. Para hoje, daria mais tempo para começar com o Lucas. Depois a gente volta, então, na semana seguinte, daqui a duas semanas a gente fala do Mateus. Vamos pensar no Lucas primeiro. E aí, você decide na sua cabeça se há um ou se são dois sermões, não importa. Você tem que aprender os dois. Então, vamos ver aqui o que nós podemos aprender com o Lucas. Lucas 6, 20. Eles estão repetindo. Levantando os olhos para os discípulos, diziam. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E aí, alguém vai naturalmente perguntar. Todo pobre vai para o céu, então? Eu não quero ser rico. Então, se todo pobre vai para o céu daqui, né? Bem-aventurados os pobres, porque vão para o reino dos céus. O reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus, o reino dos céus e o reino de Deus. Também acha a mesma coisa. O reino dos céus é linguagem para a grega e o linguagem para o judeu. Mas aí vem uma opção preferencial para os pobres. Como é que é? Uma opção preferencial para os pobres. Que Deus tenha uma preferência para os pobres? Não, eu acho que eu não ouvi, mas eu posso imaginar o que é. Teologia da libertação, a minha... Teologia da libertação fala nesse sentido, tá? Que Deus prefere os pobres. Sabe qual que é o problema? É que Deus... Leonardo Boff, tá. Bispo, né? Católico. Então, o problema é o seguinte. A Bíblia fala muitas e muitas vezes que Deus vai proteger os pobres. Tem muitos salmos que falam isso, né? Vai proteger os pobres. Vamos ver dois salmos aqui que eu separei. Não, provérbios. Tem muitos salmos também, né? Mas, vamos ver o provérbios aqui. Provérbios 31, 20. Acho que é esse aqui. Se eu não peguei errado a referência. Então, o problema é mais esse. Não é uma preferência pelos pobres. É que o coração dos ricos costuma ser mais... A mais idólatra do que o dos pobres, né? Eles idolatram o dinheiro, né? O provérbio 31, 19 é bem simples. O provérbio 31, 19 é só falar... Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Tudo bem. É algo que nós devemos fazer. Atender, ajudar os necessitados. Provérbios 19, 17. Provérbios 19, 17. Vai dizer... Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. São dois exemplos aqui, né? Do versamento de como que Deus vai abençoar aquele que se compadece do pobre. Tem vários salmos, vários textos que falam para você fazer justiça ao pobre. Que Deus vai fazer justiça à viúva, ao órfão e ao pobre, né? A gente vai ver outros textos a respeito disso depois. Mas, por isso o pessoal tem essa ideia, então, imagino, né? Olha, não é preferência pelo pobre. O pobre que é injusto vai para o inferno, assim como o rico que é injusto. Mas, o problema é o seguinte. Os homens fazem justiça, ou até injustiça, eles beneficiam os ricos nos tribunais. E eles não beneficiam, e às vezes, eles prejudicam os pobres nos tribunais. Porque o pobre não pode pagar um bom advogado, né? Porque o pobre não paga propina, um monte de coisas assim. Então, o pobre, ele sofre injustiças e não tem a quem recorrer. Ele recorre a Deus. O rico é injusto, ele paga um bom advogado e ele se livra. Então, esse desbalance, desequilíbrio, é que causa indignação em Deus. E Deus fala que vai fazer justiça aos pobres. Ele não precisa falar, eu vou fazer justiça aos ricos. Todo mundo faz justiça aos ricos, né? Não precisa Deus falar isso. Então, ele fala, muitas vezes, eu vou fazer justiça aos pobres. Irmã? Eu ponho a pergunta, o que eu sempre entendi é a diferença disso, que o pobre e o rico, é que o rico, ele não fica totalmente na dependência de Deus. Quando esgotam os recursos no ânus, ele vai dependendo de Deus, na maioria das pessoas. Tá, faz sentido. O pobre, ele tem a dependência de Deus. O pobre já começa nessa situação, né? O pobre já começa na dependência de Deus, porque ele não tem onde buscar. Sim. Então, a saída dele é sempre que vai... Tem esse lado também, né? O pobre vai recorrer a quem? Ele recorre a Deus indicado. O rico gasta todo o dinheiro, está doente. Vai, gasta, gasta, acabou o dinheiro, aí ele vai orar, né? Muitas vezes acontece isso. Mas não é preferência pelos pobres, não. Essa posição está errada, né? Riqueza é uma bênção na Bíblia, né? Deus promete riquezas aos seus servos lá no versamento, promessa a Abraão e outros, né? Então, riqueza não é uma maldição? Não, não é. Mas naquele caso do moço rico, o rico que falou. Mais fácil passar a vida que o rico é o rico que o rico é o rico. É, então, isso resume, eu acho, essa ideia de que é mais difícil entrar um rico no céu do que um pobre, ele ilustra com o canelo ali na parábola. Mas é mais difícil por quê? Por causa dessa situação que nós discutimos aqui. O rico confia nas suas riquezas. E para ir para o céu, você tem que não confiar em outras coisas e confiar em Deus. Aquilo que você confia que não é Deus, para a sua segurança, é uma idolatria. Então, se você confia em outra coisa que não é Deus, para te salvar, ou para te cuidar, ou para qualquer coisa, é uma forma de idolatria. É um mamão aí no lugar de Deus, né? Você não pode servir a Deus e mamão. E os ricos costumam servir a mamão, eles confiam em si, né? Então, de fato, são, assim, biblicamente a gente pode dizer que é mais difícil entrar em ricos proporcionalmente, vamos dizer assim, né? Entrar em ricos nos céus do que pobres. Visita as igrejas aí, você vai ver quantos pobres tem, quantos ricos tem. Até em proporção. Não estou falando só em números absolutos. A maioria é pobre, né? Porque os pobres estão correndo. Os pobres são pregados ao Evangelho do Reino e os pobres querem esse Evangelho. E os ricos não querem, porque, às vezes, implica em abrir mão da filha amor, que eles têm o dinheiro. Mas tem muitos ricos de Deus, com certeza, né? Deus tem usado muitos ricos para abençoar a sua causa, a sua obra, assim como fez nos tempos bíblicos também. Eu conheci um rico certo dele, e ele, o nome dele, deu o nome a Aguila, o nome do Verde lá. Ele era um rico abençoar, porque ele cuidava dos pobres, e ele, tanto era pobre, não, como não. Agora, fica a pergunta, né? Ele falou assim, bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, quer dizer que rico não vai todo mundo para o céu, só esses bonzinhos aí, né? Mas o pobre vai todo mundo para o céu, né? Porque ele diz, bem-aventurados, se você for pobre. Não é só porque ele é pobre. Não. Bem-aventurados vós, os pobres, quem são vós? Os vós, os que estão aqui, né? Os que estáis aqui, para me ouvir, né? Tinha os dias. Para você entender as bem-aventuranças, eu sempre costumo dizer isso para os irmãos. Olha, você não está entendendo? Começa de trás para frente. Por quê? Porque as últimas bem-aventuranças são aqueles que são perseguidos por amor a Cristo, né? Então, é para esses aí, que valem as outras coisas também. Por quê? Porque são aqueles que estão seguindo Jesus, né? Não é qualquer pobre. Não é qualquer manso. Não é qualquer pacificador. São aqueles mansos, aqueles pobres, aqueles pacificadores que estão seguindo Jesus, que estão ali buscando Jesus, que estão admitindo serem perseguidos por amor a Cristo. Então, se você pensar no final das bem-aventuranças, ajuda a interpretar as outras. Você vai ver, está falando para este grupo. É um grupo particular de pobres. Os pobres que creem em Jesus. Por quê? Porque eles não tinham esperança. Eu sou pobre, eu sou amaldiçoado por Deus. Os paises dizem que Deus não me ama, porque Ele não me dá dinheiro. Então, eu vou para o inferno quando eu morrer. E aí Deus dá uma palavra de regozijo para eles, de refrigério. Pobres, descansa. O reino de Deus é de vocês, vocês que creem. Não é só porque Deus não está abençoando vocês financeiramente, que vocês não vão entrar no reino de Deus. Vocês vão entrar sim. E aí você tem, então, o contrário, né? Já que eu li a bem-aventurança do pobre, eu vou ler a mal-aventurança do rico, né? A gente falou tanto do rico, né? Olha o 24. Lucas 6, 24, diz. Mas, ai de vós, ricos, porque já atendes a vossa consumação. O oposto aí, ele dá o outro lado da moeda, né? Será que... Oi? Será que quando ele fala pobre, ele está falando assim, as pessoas que têm o coração de um pobre? Ah, mas aí a gente já está acrescentando as palavras. Eu digo assim, porque tem pobres que são arrogantes. Tem. Então, eu estou falando assim, eu estou falando de ter ou não ter dinheiro necessariamente, mas as pessoas têm a humildade de uma pessoa que não tem nada. Bom, aí, então, é isso que eu falei, né? O texto é simples, você pode imaginar coisas no texto, mas se você for só no texto, nem é pobre, né? Que não tem dinheiro. Que não tem dinheiro. Porque ele fala pobre e que tem fome, né? É. Tem geração de Mateus, né? É, você está pensando no Mateus. É que você conhece mais, mas todo mundo conhece mais o Mateus. Mas eu estou pensando no Lucas. O Lucas só falou pobre e que tem fome, e sede. Então, é... Poxa, o que foi? Pobre de espírito, pobre de espírito, realmente é uma confusão aqui, porque o brasileiro em geral não está baseado em nada no próprio espírito. É, não, aí já é... Não, aí não funciona. Mas aí a pessoa lê isso quando está entendendo. É. O que o pobre de espírito, quando está feliz, você tem a litoral. É, o espírito que precisa, ele não tem nada no seu espírito para se salvar. Essa é a ênfase. Eu sou pobre mesmo. Eu preciso do Salvador, né? O que eu vou oferecer do meu espírito para Deus? Preciso, né? Então, não é o pobre de espírito. O que é o pobre de espírito na gíria popular? O que é o pobre de espírito? Isso aí é o que se chama, na teologia de anacronismo. Você lê o texto com as lentes de hoje. Com as lentes de hoje, é. Você tem que entender o que é esse pobre, já que ele... Na lente de hoje, o que é o pobre de espírito? Exatamente. O que é o pobre de espírito na lente de hoje? Então, o irmão Gabriel falou, ah, ele não vale nada, né? Esse é um pobre de espírito. É uma pessoa que não vale nada, né? É o ímpio, na verdade, né? É o contrário do que diz Jesus ter querido apostar. As pessoas que forem agora, a igreja, falam que o pobre de espírito pode saber, né? Pois é. Faz sentido, né? Eu mesmo, quando eu entrei para a igreja, eu tinha uma situação do povo assim. É. Não dá sentido assim. Pois é. Talvez os pobres de espírito sejam e reconheçam os nossos alunos. Sim, sim, tá ligado com isso aí, né? Mas é que na nossa linguagem hoje não é assim, né? Mas vamos focar de novo no pobre. Então, claro que não são todos os pobres que vão para o céu. São os pobres que creem em Jesus. E as pessoas tinham essas ideias de que você não vai ser salvo, não vai entrar no reino de Deus, ou vai ficar lá na última fila do reino de Deus. Se você entrar, você fica lá no fim, né? Por quê? Porque você é pobre. De onde vinha esse pensamento? Vinha da Bíblia, né? Sempre os pensamentos teológicos vêm da Bíblia. Só que a Bíblia pode ser interpretada errado, né? Em Deuteronômio 28, você tem ali as promessas e as maldições da lei, né? Deuteronômio 28, 38 a 44. Não, é... 28... Deixa eu ver aqui. 38 e pra gente. Vamos ler o do 11 primeiro. Bênçãos para quem for obediente. Deuteronômio 28, 11. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não dá pra negar que são promessas de riqueza, abundância, saúde e tudo mais, né? Pra quem, pra um povo obediente, esta era a promessa. Ele ia ser uma nação próspera. Já, por outro lado, se eles desobedecessem, versículo 38, lançarás muita semente, isso aqui é pra quem desobedecer, o povo não a dar com Deus. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as puderá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a asa entona cairá da tua oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá lagarto. O estrangeiro que está no meio de ti se elevarás muito sobre ti e tu mais baixo descerás. Ele te emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele, ele te será por cabeça e tu serás por cauda. Tá, então aí você tem o ensino básico de muitas igrejas neopentecostais. É isso aqui, né? Se você não é rico é porque está alguma coisa errada na tua vida espiritual, porque é para ter muito. Não é para ser só o suficiente, tem que ser abundância. Tem que estar emprestando para os outros, né? Tem que ser rico. E de fato é uma promessa. Para quem é a promessa? Essa é um ponto chave. Para quem é a promessa? Para quem é obedecer a lei? É para os obedientes. Os obedientes. Então eu vou falar, você está desobedecendo, você não está rico. Acontece que o texto, ele é válido para quem guardar toda a lei. O povo de Israel primeiro, né? Alguém vai dizer, ah, mas isso é só para judeu. Não, mas espera aí, Jesus ainda era judeu, não era. Ele estava debaixo da, olha, essa aqui de Moisés, quando ele veio, certo? Então, essa história de que isso aqui é só para judeu não vai me resolver o problema do sermão do monte, que ele disse que vem a retornar dos pobres. Então, eu preciso entender o que isso aqui está me dizendo. Volta no versículo 1 do Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se guardar tudo, é um compacto aqui entre nós. Se você guardar tudo perfeitamente, eu te faço rico e dominante. Se você não guardar, maldições para você. Quem é que guarda tudo? Se não guardaram eles, não guardamos nós, não guardar em nós. Então, Deus não está obrigado a te fazer rico porque você não guardou tudo. Ah, mas Deus não abençoou Israel quando Israel andava com Deus? Sim, na misericórdia dele, ele podia abençoá-los quando eles tinham um cumprimento parcial. Porque ele é bom. Mas precisar mesmo, não precisava não. Porque eles não estavam obedecendo com perfeição. O pacto é, guarda tudo e eu, você é perfeito? Então eu te ponho e sumo em todo mundo. Aí eu agora pego uma doquinha, só guardo no sábado, porque eu estou salvo, porque guardo no sábado. Eu descanso no sábado, que é o mandamento mais fácil de fazer, né? Que é se descansar, né? E aí fica fácil, né? Para isso que tem a graça, né? Pois é. Para isso que tem a graça. Para isso que tem a graça. O que o povo não conseguiu guardar foi justamente por tal do cativeiro que Deus falou. Para isso que tem a graça, né? E eles não guardaram. Então Deus providenciou um outro jeito das suas bênçãos espirituais virem sobre nós. E tem mais. Se você olhar esse cumprimento perfeito aí, esse cumprimento perfeito é no porvir. Você pode ter toda abundância no porvir, mas hoje ninguém é perfeito. Então você não pode exigir, Senhor, eu exijo, porque está aqui, eu quero ser rico, eu exijo. Olha, se você quer exigir, então cumprou. Ou você quer ser justificado pelo pacto da lei, então cumpra tudo aí. Aí a gente conversa. Não cumpre. Não pode exigir coisa nenhuma com ele. E esse tipo de coisa que Deus colocou, eu acho que destaca o acerto de misericórdia de Deus. Porque o povo de Israel teve grandes momentos. Sim. Mas ninguém cumpriu. Não. Aí o povo de Israel foi misericórdia de Deus. Quando eles caíam, porque eles acharam o pecado, era uma coisa... Aí já é prerrogativa de Deus, a longanimidade dele. Ele pode deixar o povo na imperfeição e ainda abençoar. E quando o povo se entrega para a idolatria, ele ainda pode dar algumas décadas de prosperidade para ver se ele se arrepende, por exemplo. E ele foi dando, né? Ou chance, chance, profeta fala, olha, não vê que está escrito? Não vê que está escrito que vocês vão no cativeiro? Uma hora aconteceu. Mas é que ele poderia ter acabado com o povo no primeiro ato de idolatria. Ele poderia ter arruinado o Israel e matado todo mundo. Mas não. É que Deus é bom. É que Deus é misericordioso e gracioso mesmo na velha aliança. Ele era. Ele queria que nós aconteçássemos também. Também. Então, não adianta você querer exigir as coisas da lei. Isso aí é um pacto que nós, graças a Deus, não estamos debaixo dele hoje, que era assim. Guarda tudo e eu vou ser seu Deus. Quebra um e eu vou quebrar vocês. Só que Deus não fez assim, né? Ele é gracioso. Mas na letra estava assim. Ele podia fazer. A meta dele vai ser 100% e 100%. A meta de Deus nunca vai ser. Agora, deixa eu só corrigir uma coisa. Parece que do jeito que eu falei, que Deus não cumpre a sua parte no pacto. Ele cumpre. Só que ele é gracioso. Ele é longano. Ele também falou que é longano. Ele tem o tempo dele. Eu falei assim. Ele poderia ter acabado de uma vez. Não é obrigado a acabar de uma vez com o povo. Mas ele poderia. No primeiro ato de idolatria, ele teria o direito de fazer isso. Mas ele dá um tempo de arrependimento para o povo. E aí? Oi. Também, aqui, eu atendo em 28, ali era uma repetição da aliança com o Senhor Cristo com o povo. Ali era um pacto nacional. Nacional. Nação vai ser próxima. A nação, o Israel ou a nação, o tipo de cumprimento, esses pactos. E aqueles indivíduos da nação que não cumpriam, eles tinham os seus castigos. Sim, sim. Quando a gente vai para Lucas e para Mateus, o sermão do monte, ali você vê que há algo mais mais individual, claro. Isso é um ponto importante, porque ele fala de nação emprestando dinheiro para outras nações. De uma nação vencendo na guerra uma outra nação. não vão pegar, vou brigar com o vizinho, Deus vai falar assim, mas não é assim. A ideia aqui é outra, né? Mas, de fato, é um pacto nacional e você vai encontrar, sim, está escrito, fui novo e hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, né? Fui novo e agora sou velho, mas nunca vi. Qual a passagem mesmo? Essa. É, não lembro a passagem, mas, enfim. Fui novo e agora sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão, tá? Mas, Lázaro mendigou o pão, Lázaro chega na porta do rico e bate, e o rico é rico, e o Lázaro é pobre nessa história, o parágrafo que Jesus conta, né? Alguns acham que é parágrafo, alguns acham que é história, porque Lázaro está ali, a gente não vai falar do Lázaro, dessa história hoje, mas só lembrando, né? Você tem um pobre que é justo e vai para o céu, e você tem um rico que é ímpio e vai para o inferno. E Jesus monta essa história, ou ela aconteceu de verdade, ou ele monta essa história, para ensinar uma coisa chocante para a sociedade da época, que o pobre vai para o céu e o ímpio pode ir para o inferno, que o pobre pode ir para o céu e o ímpio pode ir para o inferno. Salmo 37, 20 e 5. 5, beleza. Então, o fato de Davi não ter visto um justo mendigar o pão, não quer dizer que não tenha acontecido nunca, mas isso não é regra, tá? A Bíblia nos ensina regra, e de fato isso vai funcionar. Se você anda com Deus, dificilmente você vai estar na rua mendigando o pão, até porque não é para acontecer, nós temos uma igreja, temos um corpo de Cristo para cuidar uns dos outros, né? Não pode acontecer um negócio desse de alguém ter que mendigar o pão. Então, pode falar com a igreja, estou precisando, a igreja vai te ajudar, isso não é mendigar, né? Mas, já vou dar a palavra. Então, a regra é, você está andando com Deus? Não vai acontecer. Mas, pode acontecer exceções. Lázaro é uma exceção, Jó é uma exceção. Jó não é a regra, não é todo mundo que vai andar como Jó, e dá tudo errado na vida, perde tudo, e você fica assim. Aquilo era para ensinar uma lição, que o justo também pode sofrer com causas específicas, das quais nós nos beneficiamos hoje. Mas, o justo, é justo. Ele fala de justo, né? É. Até a fome o justo pode passar, porque Paulo falou. É. Paulo falou que ele chegou a passar necessidade, né? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Não é a regra da vida cristã, porque ele também fala que ele semear muito, se fará muito. Então, existe uma bênção, um cuidado. Jesus falou, para buscar em primeiro lugar o reino dos céus, todas as coisas serão acrescentadas. Essas outras coisas serão acrescentadas. Em princípio, você não vai ficar sem ter o que vestir, o que comer. Jesus falou, né? Olhar os lírios do campo, né? Você vai ter o cuidado do seu Deus. Agora, se for do plano dele, que você tenha, por um momento, que faça fome, pode acontecer. Paulo falou. Qual a lição? Não terês aflições. Terês aflições. São exceções para ensinar lições. Mas, elas existem. Mas, a regra é, sim, você é fiel com seus bens, com a sua justiça e com a sua vida com Deus. Deus não é cuidar de você, não é para a gente ficar com medo. Mas, é para preparar também. Se vem uma perseguição, você pode perder tudo, de repente? Pode. As pessoas estão perdendo tudo em outros países, né? Então, a gente tem que ter essa consciência. Não nos apegamos a essas coisas. Porque, não, o evangelho não é materialista. O nosso evangelho não é materialista. Isso nós vamos ver nas promessas que Deus dá. As bênçãos que Deus vai ter trouxas. É, para mim, também, naquele sentido, eu nunca vi, um crente bem ajustado em igreja, um levado em igreja, um fiel, caído nas calçadas, um dia de sombra. Nunca vi isso. Também nunca vi. Nunca vi. Também nunca vi. Mas, Lázaro era um desses. Se ele passa por dificuldades, a própria igreja ajuda. Sim. Ou Deus proveita, ou é um momento especial, como você falou, na vida dele. É para ensinar alguma lição chocante, muito marcante. Mas, não é, realmente, não é a norma disso daí, não. Tá. A lei, eu falei da igreja cuidando, né? Nosso tempo está avançado. Mas, a lei tinha regras que ajudavam a não ter mendigos também. Tá? Não ter mendigos. Falar em mendigo, tem um pastor que postou no Facebook, alguns devem ter visto, uma frase assim. Muitos pobres têm o dever bíblico de passar fome. Esses espíritos. O pastor batista famoso falou isso. Muitos pobres têm o dever bíblico de passar fome. Por que ele diz isso? Fazer uma fatinha. Porque eles não querem trabalhar. Não é porque eles não trabalham, é porque não querem trabalhar. Diferente. O problema da uma frase assim, que você joga uma frase curta, é que ela não vem explicada, ela não vem com explicação. Se você não explicou a frase, não tem contexto, você vai tomar um monte de bordoada. Lógico. Talvez é isso que ele queira, né? Para atrair atenção. Porque frases curtas, polêmicas, atraem atenção. A frase, no rigor da letra, não está errada. Porque ele não diz todos os pobres, não diz a maioria dos pobres, ele não diz quais são esses muitos pobres. Então, você fica imaginando de quem ele está falando. É que ele fala mendigo mesmo a frase. Mendigo, né? Então, mas quais mendigos? É que tem alguns mendigos que não querem trabalhar. Se você oferecer um emprego para eles, eles não querem e preferem ficar na rua pedindo dinheiro. Se você prefere não trabalhar e faz uma opção de eu não quero trabalhar, eu quero pedir dinheiro porque eles me dão, então é melhor você passar fome para criar vergonha na cara e trabalhar. Esse era o contexto. Só que até chegar lá você tem que explicar muita coisa, né? Você não explica e fica feia a coisa, né? Mas, então, nós temos esses provérbios que nós lemos que nós devemos atender ao pobre. Nós devemos ajudar o pobre porque existem pessoas em necessidade extrema e que não podem passar fome. Eu nunca passei fome de verdade, né? A maioria de nós não sabe o que é passar fome. Isso é uma coisa horrível, né? Você vê seu filho e sua filha passando fome no tempo que dá. Então, isso aí é algo que nós, como igreja, devemos cuidar realmente, né? Mas o Velho Testamento tinha algumas leis, onde você não vou ler o texto agora, mas você conhece a história de Ruth, né? Ruth, Noemi, então Ruth vai o quê? Ela vai colher as espigas ali durante a colheita de Boás. Boás é um fazendeiro rico e ele deixa a Ruth colher lá no campo dele. As espigas que caem no chão, os cantos da plantação, a lei, tem leis no Pentateuco? Onde os judeus eram obrigados, os ricos eram obrigados a não colher tudo. Quando você tem uma plantação, você não pode colher tudo. Você tem que deixar os cantos da sua colheita para os pobres e estrangeiros e as viúvas. E aquilo que caiu, você está colhendo, caiu e o chão, deixa. Não é para ficar catando no chão, porque os pobres vão vir e vão catar. Então, se o pobre quer trabalhar, ele tem sustento em Israel. E isso que Ruth estava fazendo. Trabalhando duro, carregando os cestos da sua colheita. Porque tinha que acumular também para o inverno. Sei lá, colheita não tem todo ano. Então, existia um cuidado da lei para com os pobres. E aí a gente pensa assim, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo fala sobre muitas vezes. Se ele não quer trabalhar. Provérbios 24, versículo 33 e 34. Provérbios 24, 33 a 34. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo e a tua necessidade como um homem armado. O que é um homem armado? O ladrão que vai te assaltar. Você está preparado. Você acha que está tudo bem, né? Meu pai cuida de mim, seu pai morre um dia e de repente vê a pobreza como um ladrão. Não me preparei. E agora? Não planejei o meu futuro. E aí, é disso que o provérbio está falando aqui, né? Um pouco para dormir, um pouco para cochilar. Não se prepara. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga, o preguiçoso. É aquele que vai dizer, Deus fez ele nos cornais. É, então... Jesus não falou que o passarinho não trabalha e Deus cuida dele? Ele falou que não trabalha. Então não trabalha, né? Não precisa trabalhar. O pardal é um cedo para comprar. Você já viu o pardal? É isso mesmo, né? Ele vai lá, voa atrás, pega a minha opção. Ele não trabalha assim na fábrica, né? Mas o que ele vai buscar, ele vai. Mas é isso, irmãos. Então temos aqui vários textos a respeito de pobreza, né? Oi. Nós, por sermos crentes, nós somos ricos. Somos ricos espiritualmente, né? E temos uma promessa de riquezas muito maiores do que qualquer uma que pode imaginar-se aqui nessa terra. Mas quando alguém se define o meu pai, que nunca estava satisfeito por nada, ah, porque eu podia estar melhor de mim, porque eu podia estar melhor de mim, 84 anos, ele nunca soube assim, estar feliz, estar satisfeito por muito. Isso aí não depende de quanto você tem ou não tem, viu? Tem muita gente que tem muito e fica olhando para o outro que tem mais, né? E tem gente que tem quase nada e está feliz com aquilo que tem, né? É um estado de espírito isso daí. É um estado de espírito. Acho que meu pai era pobre de espiça. Não, mas o que é? Às vezes eu busco esse, o senhor nunca... Nossa, não deu por nada. Oi, vai falar. Não, é só para esse parecer, né? Porque a Manuela está confusa aqui, né? Na hora a gente fala pobre de espírito, que é humilde, e agora nós falamos de espírito alguma, mas tem que ser pobre de espírito, mas tem que ser índice de espírito. Pois é, aí como fala, não é confundido. Só esclarecer. Nós temos que ser humildes, né? Humilde e pobre de espírito nesse sentido, tá? É que tem gente que fala pobre de espírito, mas com outro sentido, assim. Ele quer dizer uma pessoa que nunca está satisfeita. Esse é outro significado. Não é o significado dele. Não é o que está na dívida. É, não é o que está na dívida. Porque, por exemplo, da nossa cidade, por exemplo, existem muitas pessoas aí que estão aí no semáforo, nas patinhas, sou pobre, não tenho dinheiro, estou com fome, tal. Mas, assim, todo dia está com fome, né? Eu tenho fome todo dia. Não, a gente sabe que tem enganador, tem enganador, eu creio. É, muito coisa, assim, tal. E aí você fala assim, não, hoje não tenho, mas você não tem dinheiro. Aí a pessoa ainda joga aquela frasinha. Tá bom, deixa a missão. É, não, isso é uma pressão psicológica. Não, porque Deus está vindo. Tem uns que estão lá na esquina vendendo coisa, pelo menos está trabalhando. O outro está ali com a plaquinha, me dá dinheiro, né? Tem diferença aí. Não, não. Às vezes ganha mais do que muita gente que está trabalhando. Tá. Bom, vamos caminhar aqui para o encerramento, então. Vou ler o Salmo 73 para encerrar. O Salmo 73 é um texto um pouco longo. Então, eu não vou explicar, não preciso explicar, eu já expliquei quando a gente estudou o Salmo, né? Mas, os irmãos podem pensar em casa a respeito disso, né? Vou ler aí o Salmo 73, vou ler rapidamente versículos 1 até 20. Para entender, tem umas coisas assim, parece que não estão funcionando no plano de Deus. Calma, calma que vai tudo funcionar no final. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso, o povo dele volta aqui. E águas de copo cheio se lhes espreme. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Parece que Deus não está vendo né? Os ímpios estão prosperando. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo. Aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração. E lavei as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim. Eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lanças em destruição. Como caem na desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e se sinto picado. Ele vai continuar. Muitas dúvidas e conflitos no seu coração. Por que eu que sou justo sofro necessidades? Porque o outro que é ímpio está em riquezas. E as coisas parecem que não fazem sentido com a lei de Deus. Mas a gente tem que lembrar que a coisa vai fazer sentido no final. No porvir, Deus vai ajustar tudo. Os úmpios vão crescer e os justos vão prosperar. É que a escala de tempo de Deus não é igual a nossa. Nós queremos agora. Aqui, agora. Aqui, agora. Aqui, agora. Mas a gente tem que lembrar que você também não é perfeito. Mas lá você vai ser perfeito. E você vai estar em perfeição, em perfeita abundância. Isso. Pensar nas coisas do alto. É o texto 17. E é disso que as bem-aventuranças estão fazendo. Bem-aventurados, vós, os pobres que creem em Jesus. Porque vocês serão, bico sim. No porvir. A promessa é para o porvir. A abundância é para o porvir. Aqui. Vão ter dias bons e dias ruins. E nós aguardamos a gloriosa esperança da nossa redenção. Onde seremos também glorificados. As promessas vão se cumprir, sim. Perfeitamente. Cada uma delas. Aguarde o rico a sua porção e aguarde o pobre a sua. Esperando em Deus. Amém? Amém.